E aí galera, beleza? Vou fazer um unboxing hoje. Comprei um KM com o Thiaguinho, Thiaguinho Pires. Ele é leitor do blog. Não é a primeira vez que eu compro ele, é a segunda vez. Primeira vez que eu comprei um unboxing com ele, veio certinho. Agora eu vou abrir a caixa aqui e vamos ver como é que veio a criança. Deixa eu abrir aqui. E aí o KM, que é um presente do meu namorado. E eu ia importar, mas o Thiaguinho não estava vendendo dele, estava barato. Então a gente vai comprar aqui mesmo já. Bom, vamos lá. Bom, vamos começar. E parece ser o Roshi Jitsu do KM. Vou abrir aqui. Ele é mega, ultra embalado. Ah não. Isso aqui é o mini funnel do Thiaguinho. Bacana, bem fininho. Bom, vamos lá. Lado, o KM. Escova de limpeza da haste. Ah, veio lotado de pipoquinha. Ah, veio na balizinha do segurador de carvão. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Alfador, fã de metal. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Bom, me mandou de brinde uma Starbust Citrus Misty, aqui o segurador de carvão, na verdade, que no caso funcionaria, aí beleza, show de bola, escova de limpeza do vaso, Fantasia Blueberry Splash, mandou de brinde também, Fantasia Purple Haze, de brinde também, mandou uma amizumenta, de brinde, fechado, pegava o vaso, bem inteiro, esse barulhinho que fez foi o aqui. Vamos lá e aqui. Aqui. Super, vem brilhando, quase um epic feio, mano. O unboxing, quase que a caixa atrás, a pessoa. Um pedaço do embo diffuser, ou outro do embo que está na haste do orguilho, a parte de baixo. O vidro vem inteiro e veio com o base protector, valeu Tiaguinho, não estava incluso no pacote, mas beleza. Está aqui, o vidro inteiro, a mangueira da KM, bem bonita, bem bonita. Vamos lá, a haste da criança então, muito pesado, muito pesado. Está aqui, o KM Chadi, que eu comprei com ele, está top, está em perfeitas condições. Também era do Tiaguinho então, estava em boas mãos. Isso aí, está ó, perfeito, não tem nenhum detalhe errado, bem pesado, comparado ao meu armer. Que é levinho. Bom, deixa eu colocar aqui, para ver se... Bom, tecnicamente está tudo aqui. Uma, mesmo maçã. Ah, legal, isso aqui de fazê-lo assim, precisa do domingo, de fundo. Uma, mesmo limão, de brinde também. Bom, eu acho que é só, não tem mais nada. Bom, é só mesmo, está certo, veio muito mais coisa a mais do que eu pedi. Fiz a compra com ele quinta-feira retrasada, bem demorou, ainda mais que essas greves de correio ficou tudo numa zona, mas chegou, ficou doado um pouco em casa. Quem for comprar com ele, pode comprar de olho fechado, que o cara é excelente vendedor, totalmente de confiança, nunca tive problema, nunca vou ter. E eu recomendo total a compra com ele. Acho que vale a pena, totalmente. E para quem está precisando, ele está vendendo mesmo as coisas. Ele está com uns preços bem bacanas e pode comprar. Beleza, galera? Valeu, abraço! E aí Tchau! Tchau! Tchau!